olá gente vovô tá vendo aqui a cachimão namir anda ó ali cachimão i 넣고 a cachimão de onda ali ó cachimão dei bonita aqui vai acontecer com ela bem ali de baixo comofounder aí está atacando está nesse nanás aqui ó tá nesse nanás aqui ó ó tá lá dentro Acabou de atacar o cachorro Filma lá o cachorro Acabou de atacar o cachorro É o manibondo atacar O manibondo atacar O cachorro passar aqui perto Os manibondo atacam Aí vou arrastar Vou arrastar essa bicha aqui Vou arrastar Porque ninguém está aguentando essa bicha mais não Deus me perdoa Vou arrastar com tudo Olha lá Olha lá o manibondo Olha lá Olha lá Olha lá a caixa Olha lá a caixa do manibondo ficou lá Ai não adiantou nada Vai Diego pra lá Vai ter que estar finesa É vou ter que dar um jeito Aqui eu estou arrastando Pegou a negra Pegou a negra Pegou a negra Pegou a negra E o moito pegou a negra Ixi nossa Vem, vem, vem Tu vai, gosta Não sei por que eu vou fazer isso Sai da cara Sai da cara Vem, vem, vem Vem, vem negra Vem, vem negra Vem negra Vem, vem negra Vem, vamos arrastar Tá atacando todo mundo Então tem que tirar Tem que tirar Aqui ó Tirar a pilonata Tá lá É, o bicho já tá atacando Então tem que tirar ele Tem que queimar Tem que queimar ele Porque senão ninguém aguenta Ajar Ela pegou a outra fila, ela pegou a outra fila.